Bom, e agora aqui na Band News FM a gente vai conversar com Patrícia Prat, CMO da Rappi Brasil. Ela participou de uma das mesas hoje aqui no evento, falando sobre dados, a importância dos dados para melhorar os negócios, para melhorar inclusive ações de marketing. Patrícia, você pode resumir para os nossos ouvintes o que você falou nesse painel aqui? Bem-vinda. Claro, muito obrigada pelo convite para falar com vocês na Band News FM. Hoje no painel a gente falou sobre como os dados são grandes aliados para manter a relevância de marketing. Porque foi-se o tempo em que o marketing era sobre fazer campanhas bonitas, campanhas legais. Hoje o marketing é o grande aliado e o grande protagonista, na verdade, para manter a relevância de produto. Então falando no meu caso, a Rappi, um aplicativo, 11 verticais, nosso objetivo é estar cada vez mais intrínseco ao dia a dia dos nossos clientes. Então como que a gente utiliza dados e gera inteligência através disso para nos mantermos relevantes no dia a dia do nosso cliente? Porque a gente sabe que mantendo a relevância no dia a dia dele, ele entende a proposta de valor, entende como que eu sou relevante e isso gera retenção. E velocidade é uma das demandas do cliente hoje, né? Como é que a Rappi tem se posicionado nesse sentido para corresponder a essa demanda justamente? Velocidade é o nosso grande diferencial, porque imagine você que depois da pandemia a gente entrou numa era de ultraconveniência, né? Na pandemia todo mundo aprendeu a usar aplicativo de delivery. Quem usava antes só para restaurante passou a usar farmácia para pedir teste rápido, passou a usar vertical de pets para pedir a ração do dog. Então se expandiu, então hoje, por exemplo, eu falo que um dos grandes feitos da pandemia foi eu não precisar explicar para ninguém como funciona o aplicativo de delivery. E velocidade veio junto no pós-pandemia, né? Dessa era de ultraconveniência. E por isso, depois da pandemia, a gente criou uma vertical, um produto dentro do app que se chama Rappi Turbo, que é a de entrega em 10 minutos. Então são pequenos centros logísticos nossos, então com estoque 100% gerenciado por nós mesmos, com serviço 100% nosso, com entregadores parceiros dedicados, que entregam num raio de 2 quilômetros para garantir essa proposta de valor de entrega em 10 minutos. Então é a ultraconveniência. É você estar no meio de uma receita, acabou o azeite, vou pedir. Acabou o shampoo, nossa, é dia de faxina, percebi que não tem o desinfetante. Então a gente entra nesse momento de ultraconveniência para estar super presente no seu dia, com o Turbo, que é o nosso queridinho, nosso NPS mais alto dentro do app. Você falou da pandemia, que deixou uma marca muito importante no modo como a gente consome. E tem características também, imagino, muito importantes do consumo brasileiro. A Rappi é uma empresa latina, mas da Colômbia, nasceu na Colômbia. De que forma ela tem se adequado ao mercado brasileiro cada vez mais? Sim, e o público brasileiro, até é interessante falar disso, porque o público brasileiro, ele é muito mais ligado à tecnologia, ele adota novas tecnologias muito mais rapidamente, então o brasileiro está sempre na vanguarda de querer testar um aplicativo novo, querer testar e falar que testou com uma nova funcionalidade, e ele é muito mais exigente com o nível de serviço. Então a gente está num movimento agora muito importante de ter times de produtos focados no Brasil, porque não é porque funciona na Colômbia e no México o que vai funcionar no Brasil. Então a gente precisa de desenvolvimentos de produtos que façam sentido para o público brasileiro, e coisas muito básicas como aceitar o vale-refeição, aceitar os cartões de benefícios, aceitar um pagamento em PIX. Então tudo isso agora vem para um desenvolvimento local, para a gente ser cada vez mais relevante para a necessidade do público brasileiro, que é um público, como eu disse, super exigente. Você é uma mulher, num cargo muito importante, numa área de tecnologia, uma coisa que não é tão comum assim, mas tem se tornado comum, inclusive serve de inspiração para outras pessoas também ocuparem cargos e funções parecidas. Sim, e eu sou muito feliz por estar nessa posição, e puxo muito, puxo muito as líderes do meu time, puxo muito a equipe para posições de protagonismo também, de venham para a linha de frente, se coloquem na posição de frente, porque se você não se colocar, ninguém vai te colocar. Então é esse o posicionamento de PIXAR, né? Essa é uma grande responsabilidade também de estar nessa posição. A gente ouviu aqui na Band News FM a Patrícia Prates, SMO da Rappi Brasil. Muito obrigado por ter conversado com os nossos ouvintes, até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada, bom evento. Só a gente volta daqui a pouco com mais do estúdio da Band News FM montado aqui no Digitalks.